Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 10x² mais 3x menos 7 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, se inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Talvez você esteja pensando como é que a gente vai resolver essa equação polinomial do segundo grau. Eu vou usar aqui a estratégia tradicional de determinar primeiramente os coeficientes, depois calcular o valor do delta, o discriminante associado a esta equação, e finalmente utilizarei a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Professor, como é que é isso? O primeiro passo é determinar os coeficientes. Normalmente a gente indica pela letrinha A o coeficiente do termo em x². Neste caso ele vale 10. Vamos anotar bem aqui. Professor, e o B? O B é o coeficiente do termo em x. Neste caso ele vale 3. Vamos anotar. Finalmente temos aqui C. É o termo independente de x. Neste caso ele vale menos 7. A gente anota bem aqui. Essa parte é fácil. Qual que é a próxima parte? A próxima parte é a gente calcular o valor do delta, o discriminante. Como que é a fórmula que nos permite calcular o valor do delta? Ela é assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos calcular. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir as letrinhas que a gente tem aqui pelos seus respectivos valores. Por exemplo, aqui nós temos B². Neste caso o B vale 3. Então eu vou escrever 3². Este menos 4 é da fórmula, ele sempre está presente. Então, menos 4 vai multiplicar o valor do A, que neste caso é 10. Eu vou escrever bem aqui. E a gente ainda vai multiplicar também pelo valor do C, que neste caso vale menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Então ficamos aqui do lado direito da igualdade com uma expressão numérica. Calculando o seu valor, a gente calcula o valor do delta. Naturalmente, a gente começa aqui pela potência. Temos aqui 3 elevado a 2. 3 ao quadrado. Professor, é 6, é? Olha, não é 6. 3 elevado a 2 corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É 3 vezes 3. Ah, professor, então é 9, né? Exatamente. 3 ao quadrado é igual a 9. Vamos anotar bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos em frente. Aqui nós temos menos 4 vezes 10. Esse 10 é positivo, esse 4 aqui é negativo. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 10, 40. Então o resultado de menos 4 vezes 10 é menos 40. Eu escrevi bem aqui. E eu ainda vou multiplicar por menos 7. Para continuar, talvez você tenha até vontade de fazer 9 menos 40. Mas não deve, pois a prioridade é da multiplicação. E esse 9 aí, professor? Ah, a gente vai apenas repetir por enquanto. A gente vai dar prioridade para a multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E quanto é 40 vezes 7? Bom, se fosse 4 vezes 7, era 28, né? Então 40 vezes 7 é 280, ou 28 com o zerinho do lado direito. Então, menos 40 vezes menos 7 é mais 280. Finalmente, basta adicionar 280 mais 9, 289. Então, o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 289. Para continuar, vamos utilizar agora a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim. O oposto de B, uma vez a gente vai somar, outra vez a gente vai subtrair o valor da raiz quadrada do delta. No denominador, temos o dobro do valor do A. Professor, eu vou ter que saber de cor? Sim. Saber de cor esta fórmula, e esta aqui também, ajuda a resolver algumas equações polinomiais do segundo grau, ok? Professor, e como é que eu vou memorizar? A estratégia que eu usei para memorizar foi treinar bastante. Se você treinar o suficiente, você também será capaz de memorizar, ok? Neste caso, vai ficar assim. Aqui temos o oposto do valor do B. Neste caso, o B é 3. O oposto de 3 é menos 3. Eu vou escrever bem aqui. Uma vez eu vou fazer a continha com mais, outra vez com menos. E quanto que é a raiz quadrada do delta? O delta é 289, professor. Qual que é a raiz quadrada de 289? Professor, eu não sei, mas eu sei que é um número que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 289. Eu só não sei que número é esse. Sim, é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 289. A gente pode fazer tentativas. Você não sabe qual é esse número, mas você sabe que 10 vezes 10 é apenas 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 10. Você sabe também que 20 vezes 20 é 400, porque 2 vezes 2 é 4 e a gente coloca os dois zerinhos, né? Isso. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 10, é menor do que 20. Se você fizer algumas tentativas, você pode até encontrar o número 17. 17 vezes 17. Fazendo as continhas, você vê que dá 289. 17 vezes 17 dá 289. 17 é um número positivo. E ele vezes ele mesmo dá 289. Então, a raiz quadrada de 289 é 17. Deixa eu apagar isso aqui. A raiz quadrada do delta é a raiz quadrada de 289, neste caso, que é 17. Então, a gente vai fazer a continha com mais, outra vez com menos. E o 17 está aqui. No denominador, temos o dobro do valor do A. Como o A, neste caso, vale 10, o dobro de 10 é quanto? É 20. Eu vou escrever bem aqui. Prontinho. Vamos em frente. Neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Uma delas eu chamei de X1 e a outra de X2. Vamos começar fazendo a continha com mais. Menos 3 mais 17. Quanto que dá? Menos 3 mais 17. Professor, já sei as regras de sinais, professor. Dá mais 14. Exatamente. 14 positivo. Quando os sinais são diferentes assim, a gente dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto e subtrai, né? Por isso ficou 14 positivo bem ali. E o denominador? Ah, o denominador é 20. Eu vou escrever bem aqui. Para calcular a outra solução, professor, utilizaremos o sinal de menos. Exatamente. Agora, menos 3 menos 17. Quanto que dá? Professor, menos 3 menos 17 vai dar menos 20. É mesmo? Porque quando a gente tem dois números com sinais iguais desse jeito aqui, a gente repete o sinal e adiciona os valores absolutos. Certo? E o denominador, professor? Aí é 20 mesmo. Eu vou escrever bem aqui. Bom, agora a gente já pode escrever o conjunto solução. É nesse conjunto que a gente coloca as soluções que nós encontramos para aquela equação polinomial do segundo grau. Eu vou escrever aqui primeiro a solução negativa. Esta aqui. Professor, menos 20 sobre 20. Lembre-se que uma fração corresponde a uma divisão. Aqui temos um número negativo dividido por um número positivo. Sinais diferentes na divisão, resultado negativo. E 20 dividido por 20 é 1. Peraí, você está dizendo que menos 20 dividido por 20 é igual a menos 1? Exatamente. Eu escrevi bem aqui. Esta outra fração nós podemos simplificar. Significa dividir o numerador e o denominador por um mesmo número não nulo. No caso, a gente pode dividir 14 e 20. Ambos são divisíveis por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. Eu vou escrever bem aqui. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Eu vou escrever bem aqui. Eu estou dizendo para você que 14 e 20 avos é uma fração equivalente a 7 décimos. Agora, 7 décimos é uma fração irredutível. O que significa resolver uma equação polinomial do segundo grau? Significa determinar as suas soluções. No caso, as soluções dessa equação polinomial do segundo grau são os números menos 1 e 7 décimos. Isso significa que se você vier bem aqui, nessa expressão do lado esquerdo da igualdade e substituir a letrinha x aqui e aqui por menos 1, você vai ter uma expressão numérica que calculando o seu valor vai ser mesmo 0. Ou se você vier e substituir a letrinha x aqui e aqui por 7 décimos, você vai ter uma expressão numérica. Se você calcular o valor dela, realmente vai ser 0. Agora, se você substituir a letrinha x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 1, que não seja 7 décimos, aí não vai dar 0. Professor, e para que isso serve? Isso aqui tem várias aplicações. Uma delas é para você resolver problemas envolvendo movimentos na física. Beleza, professor? Acho que estou começando a entender. Se você está começando a entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. 3x² menos 2x menos 21 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x neste caso? Se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando como você fez e as soluções que você encontrou. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho